E fala pessoal, suave aqui quem fala é o Thiago, e hoje galera trazendo pra vocês um novo jogo aqui pra Android que está em acesso antecipado, acabou de sair, chamado Grid Game, tá bom pessoal? Jogo de sobrevivência, PVP, extração para Android, que lembra muito o último jogo que eu trouxe chamado Dark and Darker, tá? Que é um jogo de sobrevivência medieval, tá ligado? Então a gente vai conferir agora, mas antes de mais nada, já senta o dedão no joinha pra fortalecer e também se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo mobile porque tem bastante lançamento em 2024, beleza? Lembrando que o game está na descrição, pesando 1GB e bora aqui conferir pessoal Bom, galera, pra quem não sabe, o jogo a gente tem 3 classes disponíveis, né? Porém a gente vai jogar o tutorial aqui, tá? A gente tem a classe guerreiro, classe arqueiro, classe mago, tá pessoal? E cada uma classe tem várias habilidades, né? Isso é muito legal Bom, começamos aqui galera, tem o minimapa aqui em cima Tem alguns botões skill aqui, né? Pra recuperar a vida, reforço e tal Botão de defesa, botão de golpe, botão de agachar, pular Questão de gráfico, vamos olhar aqui A gente tá com o gráfico padrão, tem como deixar no ultra, né? Dá pra deixar no alto também, 60 FPS Eu vou deixar no 60 FPS aqui pra gente ter uma gameplay mais bacana, beleza? Bom, o jogo se passa em umas morras, né pessoal? Dungeons e tal E dá pra jogar tanto em equipe, né? Quanto solo também, beleza? Ó, tem uma poção ali, vamos pegar Aproveitar Poção de cura é muito importante, né? E o jogo, galera, além dos inimigos players, né? A gente tem alguns inimigos do próprio jogo, tá ligado? Pra gente enfrentar e que vai dificultar também a nossa sobrevivência dentro do jogo, beleza? Pra quem não sabe, galera, como falei pra você, é um jogo de extração, né? Ou seja, a gente, além de sobreviver, a gente tem que extrair o máximo de objetos do game Além de enfrentar também players, né? Então a gente tem que sair aí ileso, né, cara? Sobrevivendo aí com todos os recursos que a gente coletar, né? Isso é bem top esse tema do jogo, mano, eu curto bastante Ainda mais com o tema medieval, que a gente não tem tanta Tanto jogo assim, né, cara? Por falta de um, lançou dois logo na mesma semana, né, mano? Menos de um mês, tá ligado? Tá, tempestade começará a se espalhar Bom, é... Vamos coletar tudo o que dá pra coletar aqui logo Pra gente vazar, mano Ó, a gente pegou um capacete, cara Dá pra substituir, tá ligado? Então vamos substituir, beleza? Top, tem que ir pra cá, né, mano? Ele tá fechado Vamos pra cá, então Ó, parece que tem um player na sala, viu, pessoal? Vocês viram ali, ó Fulano eliminou o Beltrano, tá ligado? Na verdade, não foi o Beltrano, mano Foi esse boss que eliminou o player, tá ligado? Caraca, mano Eita, que tirou bastante vida do boss, mano Ainda bem Ficou fácil pra gente agora, mano Beleza, cara Ainda bem, mano Top Deixa eu diminuir um pouquinho o volume, galera Beleza Vamos lá Vamos lutear esse cara aqui Aí tinha um capacete, mano Será que é melhor que o nosso ou não? Aumenta um pouquinho só É azul, tá ligado? Então aumenta um pouquinho mais, ó Vamos usar ele Top Ah, aqui é pra gente abrir o portal Pra fazer a extração do mapa, né, galera? Eu vou fazer logo Eu vou só coletar isso aqui Tá Uma espada, mano Top Ó, tem poção aqui também Aliás, rubi, né? Que a gente pode vender Eita Vem, rapaz Vem Top, mano Deixa eu abrir o portal, galera Pra gente terminar esse tutorial Entre aços, né? Pra gente poder escolher a classe Dessa vez eu vou escolher outra classe, galera Porque no jogo anterior Eu escolhi a classe guerreiro, né? Que era o mais padrão Vamos dizer assim Dessa vez eu vou tentar escolher outra classe Pra gente ter uma gameplay mais dinâmica, beleza? Beleza Aqui são as classes, galera A gente tem no momento o guerreiro A gente tem o arqueiro Tem o mago, né? Que é esse daqui Esse outro parece o mago também Porém o sábio O nome dele Tem o landino, né? Top Porém no momento só tá liberado o arqueiro E esse daqui Eu vou pegar o arqueiro, tá? E aqui tem como a gente melhorar ele, né, pessoal? O personagem Tanto em atributos Em skills, né? A gente consegue liberar aqui, ó Conforme a gente sobe de nível, tá ligado? Então Vai ficando mais forte ainda Aqui é pra gente entrar numa equipe Chamar alguém, né? Porém a gente não tem ninguém pra chamar Bora começar, pessoal Vamos entrar aqui de fato Contra outros players, né? Agora realmente é contra outros players, tá? Bom Já tem uns players aqui Vamos testar o arque e flecha Cara A mira tá bem tranquila, mano Só que o arqueiro é o seguinte, galera A gente tem que ficar longe dos outros players, né? Ah, cara Aparentemente a gente tá em squad, hein? A gente não entrou em solo, não, mano Infelizmente Ih, só tem arqueiro numa equipe Ih, cara Não vai dar bom esse negócio Caraca Tinha que ter um guerreiro aqui, mano Ah, tem um Um mago também Mago não Qual é o nome disso aqui que eu falei? Esqueci o nome Enfim É um cara que não é de corpo a corpo, né? Provavelmente é longo alcance Ó, tem que esperar os outros jogadores, galera Como o game é novo Provavelmente vai demorar Pra caraca, né, mano? Vocês tão observando ali o tempo Né? Pra encontrar jogador tá demorando Então eu vou voltar lá E vou ver se tem como entrar em solo, pessoal Tá? Entrar solo na partida, mano Deixa eu ver Ah, já começou Disfarça Ó, essa aqui é a nossa equipe São três Três, na verdade, né? A gente mais dois Tudo arqueiro O bom é que é assim A gente consegue atingir de longe Parte ruim que Os caras corpo a corpo tem vantagem, né? Tem uns pós e contra, né, cara? Caraca, até o passarinho Vem tá com a gente agora, mano Tá sacanagem, né? Beleza Tá Vamos lutear o baú Provavelmente o item que a gente pega aqui, ó Vai ficar pra todo mundo, né, galera? Não vai ficar somente pra mim, tá ligado? Eu acho Fica carregando ainda, mano Caraca, velho Top, vamos seguir em frente Dá pra quebrar esse baú? Não Caraca, tem um boss aqui, mano No meio Vixe Ele tá focando no outro lado fundo, cara Corre E aí, caraca Ah, aqui é pra se curar, mano Tô me ajoelhando no pé do cara Beleza Forre, mano A gente tem um especial, galera Que é três flechas, né? Tripla, tá ligado? Eita, caraca Só vai focar em mim mesmo, mano Beleza Eu vou me enrilar agora Só a gente sentar Que ele começa a recuperar a vida Top, mano Tá bem tranquilo ainda, né, pessoal? Não aparecendo nenhum player, né? E tipo, a másmorra é gigantesca, tá ligado? Tá, vamos Vamos andar logo Dá pra curar com poção ou com Meditação, né? A gente vai usar meditação só quando tiver tempo mesmo Vamos subir aqui Bora, bora, bora Partiu, partiu, parceiro Será que é aqui que a gente tem que ir? Olha lá Lá, mano Beleza, já foi Ó, tem bastante diamante aqui, ó A gente tem que pegar pra vender, né? Rende uma boa grana, cara Sai, passarão Tá, o cara já pegou Deixa eu me enrilar rapidinho aqui, galera Que a safe vai fechar, né, mano? Demora demais, cara Vou usar a poção mesmo Será que os caras pegou tudo aqui já ou não? Já O outro, galera Eu arrisco dizer que ele tá muito mais realista do que esse, né? Não que esse não esteja bom, tá? Tá muito bom Porém o outro, por ser Uma versão Tanto de PC pra console também, já, né? Ser mais consolidado, vamos dizer assim Ele tá mais completo, tá ligado? Até agora nenhum player, mano Olha o inimigo lá embaixo Ah, dá pra atirar mais rápido a flecha, galera É só apertar e soltar logo, tá ligado? Só vamos recarregar aqui Se precisar Cara, vamos dar safe, mano E um boss ali, cara? Ajuda aí, mano Toma Olha o especial Três flechas em seguida, tá ligado? Vou usar uma bandagem aqui Caraca Tá tomando Flechada de alguém aqui, velho Ó, tem um baú aqui embaixo Pra pegar, mano E muito ainda, viu? Ai Errei o salto Beleza, cara Pelo menos a gente pega esse Usar uma poçãozinha Será que é a armadilha aqui ou não? Ah, galera Pegamos uma espada, ó Dá pra usar Então arqueiro não é limitado Somente em arco e flecha não Tá ligado? No último caso A gente pega a espada E manda ver, ó Muito baú espalhado Essa partida vai ser completa, hein, mano? Pegamos bastante coisa Livro, tá ligado? Opa Opa Que isso, mano? Uma espada Boa Ó, o nosso amigo número três É que tá fora da safe Vamos dizer assim Tá panguando, né, mano? Ó, dá pra abrir as portas, mano Toma Toma Bem mais prático Mais roupa Nenhuma pro meu personagem Caraca, os golpes Tá legal, mano Tem um inimigo aqui perto Corre, corre, corre Quase, mano Eu ia tomar uma espetada no meio da orelha Caraca, meu irmão Muito forte esse cara, mano Eu vou sair de perto dele Sai, sai, sai Sai de mim, Dó de errar Vou levar ele pro meu parceiro Ó, pra me ajudar Caraca, mano Ajuda, parceiro Beleza, até que enfim, mano Quase eu ia pro belelhão Isso Tá de sacanagem Uma caixa com uma lingona Tá ligado Ó, o cara saqueou Cavaleiro fantasma Beleza Ó, o nosso amigo morreu lá Por isso que ele não tá vindo Ele tá morto Tá certo Mano, deixa eu recarregar o arc flash aqui Que a gente ia precisar, velho Ih, a gente vai ter que ir pra safe, mano Sabe o ruim disso, galera? Que eu não tenho nenhuma cura mais, mano Eu só tenho a skill de cura, na verdade Eita, eita, eita Tá vindo, mano Corre, meu amigo Acho que é pra cá, né Que a gente tem que ir É, pra cá Corre, 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 corre Ó, o cara tá tomando dano, mano Galera, os bosses Os inimigos estão mais difíceis Do que os próprios players, tá ligado? A gente não encontrou nenhum player E a gente tá praticamente tá morto Ó, o cara tomando dano Não corre, o cara fica moscando, mano Ó lá Tá perdido Não sabe onde vir Eu não vou voltar, não Sinto muito, meu amigo Deveria voltar, né Mas O cara tá perdido Fazer o quê? Ah, poção aqui, mano Até que enfim, velho Caraca, mano Quase tomei uma espetada, velho Toma Ó, nada serve pra mim, velho E o cara caiu, velho Caiu Ai, ai, ai Beleza Foi alguém que eliminou ele, mano Ele ficou moscando, né A saída é aqui, pessoal Cara, a gente não Não encontrou nenhum player, né Pessoal Não tem esse especial aqui, velho Agora que eu vi, ó Olha Meu amigo Eu tô guardando o melhor pro final Olha só, especial Além de ter outro também aqui Eu vou abrir logo o portal Porque assim que tá chegando Cara, o jogo é bacana, pessoal Só que aqui a gente não encontrou nenhum player Não sei porquê Se a gente entrou Teoricamente num aleatório E não tinha nenhum jogador ainda, né Contra nós Você viu que demorou pra encontrar players Ou pelo fato de ter a parte de BVP e PVE, né Eu sei que tem o PVE, tá ligado Já o PVE eu não sabia disso, né, mano Então a gente tem essa opção Beleza? Então espero que tenham gostado Game muito top Bacana aí Um forte abraço E até a próxima, pessoal Valeu Fui